E aí E aí E aí E aí E aí E aí só não sei se tá dando pra ver por causa do sol ó Beto Carreiro rapaz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, o granfinho quis luir com o jambo Aí pra vocês verem, eu falei que se pulasse não é manso do mesmo jeito É o que eu falei galera O jambo já manso bem mais cavalo que eu aí Já tá experto no negócio Pra quem tá começando esse cavalo pular e vocês ficarem com medo é pior ainda Aí tá dando uns de bunda Muita gente pega e desce do animal e fica com medo mas não pode não Vou dar uma paradinha aqui só pra gravar ele na marcha meia descendo aqui galera A bota tá encurregando rapaz, você viu ali? Vi A bota tá encurregando rapaz, você viu aí? A bota tá encurregando rapaz, você viu aí? E aí galera, eu não ia gravar não mas Esse vídeo vai ter que ir pro canal Faz tempo que eu não sinto galento E você aí não pulou rapaz Não pulou Vai ter que dar um tempo pra ver É então É então Tchau 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 E aí É Aí galera, esse aí foi o vídeo Quem gostou deixa o seu like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Falou Falou galera